Como eu consigo ligar um motor monofásico usando relé térmico? Como nós sabemos, o relé térmico é composto por três polos. Ele é associado ao contator, fica logo aqui mais abaixo, e é responsável por proteger o motor em uma eventual sobrecorrente. Então, de que forma eu posso ligar um motor monofásico sabendo que ele é apenas uma fase? Existem duas opções. Eu coloquei aqui esse exemplo, esse primeiro exemplo, colocando aqui um disjuntor monofásico, e você associando a sua fase, criando uma série entre os polos do contator juntamente com o relé térmico. Você entra aqui no primeiro polo, aqui você jampeia novamente, retorna por aqui e desce, e sai para o seu circuito monofásico. Beleza? Essa é uma das formas que você pode estar associando o seu relé térmico a um motor monofásico. Beleza? O segundo exemplo que eu tenho aqui é também um circuito monofásico, onde eu tenho a minha corrente associada em paralelo. Segundo a lei de Ohm também, o circuito paralelo, a corrente, ela se divide nos três polos. Beleza? Então, eu já não posso colocar esse relé térmico com a mesma corrente do motor. Eu vou ter que, no mínimo, aí, dividir a corrente do meu motor em três partes. Três partes. Por quê, professor? Porque a corrente no circuito paralelo, ela vai se dividir. Beleza? Então, aqui, basicamente, as duas formas que você pode associar um conjunto contator relé térmico a um motor monofásico. O mais usual é esse aqui, usando a série. Até alguns colegas usam, no último polo aqui, usam o neutro. Beleza? Mas pode passar o neutro direto para o borne e associar, fazendo uma série nos polos, tanto do contator como do relé, nesse formato aqui.